Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Chibu de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixando as perguntas e respostas, que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo no canal, para ser membro, o link está na descrição do vídeo. Camisetas Chibu de Fishing Wear, camisetas do Lifestyle da Pesca para o seu dia a dia no primeiro link da descrição do vídeo. Nossas camisetas são feitas em parceria com o grupo Reserva, que é do grupo Arezzo Waring, qualidade top de acabamento, de tecido, de estampa, de logística e muitas estampas selecionadas e feitas por nós mesmos, disponíveis para vocês aí. Vale a pena dar uma conferidinha lá e hoje, pessoal, a gente vai falar sobre uma pergunta que colocaram lá, né, se aventurando na manutenção de carretilhas ou molinetes, tá? Tudo que eu falar, tudo que eu falar sobre carretilhas, geralmente se aplicar molinetes, etc. E vice-versa. Tem um inscrito no nosso canal, que deixou uma pergunta, falou para o Chibu, poxa vida, aqui na minha cidade não tem ninguém que faça manutenção de carretilha, nem nas cidades próximas, para eu mandar a carretilha para fora ficar caro. Então, é, putz, o que você acha? Consigo fazer minha manutenção? Eu sempre faço uma ressalva, pessoal, que é o seguinte, sempre um profissional vai estar mais acostumado, vai ter as ferramentas adequadas, os lubrificantes adequados, né, e a técnica adequada para fazer a sua manutenção. Mas quando a gente fala profissional, é profissional, não é o aventureiro desmontador de carretilhas, porque daí talvez você mesmo consiga fazer também, tá? Então, não estou fazendo juízo de nenhum, mas tomar cuidado com quem você vai colocar o seu rico equipamento, né, na mão para fazer a sua manutenção. Bom, mas vamos lá, beleza, então vamos lá, se aventurando, decidindo se aventurar nessa questão da manutenção, eu sugiro um método, tá? E criar um método e criar um método e uma ação importante. Quem já desmonta carretilhas há muito tempo, você já sabe basicamente onde que vai cada coisa, o funcionamento delas é, vai ter duas, três, quatro variações, mas são bem parecidas elas, entre elas, né, então o sistema disso, sistema daquilo, sistema daquilo, sistema daquilo. Para quem vai se aventurar a desmontar pela primeira vez, você não sabe de onde veio, para onde vai e o que faz aquele negócio, né? Agora vai passar um caminhão aqui. E aí, neste caso, o que eu recomendo? Eu recomendo primeiro, pessoal, primeira coisa, estenda uma toalha ou um pano, numa mesa limpa, razoavelmente grande. Se você tiver uma assadeira ou uma bacia grande, né, não uma bacia, uma assadeira ou uma travessa grande, faça esse desmonte em cima dessa travessa e use o celular. Deixe filmando essa desmontagem. Isso pode salvar a sua montagem, a sua remontagem, tá? Então, faça isso. Do lado, coloque lá uma folha de papel, uma folha sulfite ou um papel toalha. E na sequência de desmontagem que você for fazendo, você vai colocando sequencialmente essas peças que você está desmontando, tá? Por quê? Porque isso vai criar um método de reversão do processo. Na hora que você acabou de desmontar tudo, ah, beleza, eu consigo remontar tudo de volta, tá? Então, assim, longe de criança, longe de um ambiente com muita distração, se você tiver cachorro, gato, que possam subir em cima da onde você está mexendo ou puxar o pano que você está mexendo, deixem eles pra fora. Esse momento, principalmente nas primeiras vezes, tem que ser muito concentrado e focado no que você está fazendo. Depois que você desmontou 5, 10 vezes, você já vai saber tudo onde que vai cada coisa, né? Ainda assim, eu acho um método muito importante você deixar ele sequencial, tá? Pra evitar erros, tá? Do que juntar tudo, balançar ali e depois sair sorteando peça ou sair procurando peça, né? Então, esse método, além de tudo, agiliza, né? Você saber, ó, a sequência é essa e tá tudo na mão. Então, não confunde parafuso, não confunde peça, difícil confundir peça, né? Porque as peças geralmente são únicas, mas parafusos, às vezes, você tem 2, 3 tipos de parafusos em uma mesma carretinha, tá? Então, primeira coisa é isso. Beleza. Fiz a desmontagem, avaliei tudo que eu tenho que avaliar, limpei o que eu quero limpar, Lubrifiquei o que eu quero lubrificar e vou para a montagem. Tá tudo lá. Putz grito. Isso daqui, onde que vai? Tô em dúvida. Vai lá no vídeo que você gravou. E assiste. Ah, é daqui que saiu essa peça. Ah, é daqui que saiu essa outra peça, tá? Peças pequenas que eventualmente não evidenciem, né? Na desmontagem. Dê um detalhe. Mostre para a câmera. Para você mesmo, você está mostrando, né? Olha, tirei essa pecinha daqui. Pô, esses dias, Carioca Fishing, Pierre, abraço Pierre. Desmontou uma casitas, né? E Pierre desmonta carretilhas há muito tempo. Muito tempo. E toda a mecânica básica, ela tem uma sequência e vai. Só que daí chegou uma hora que sobrou, se eu não me engano, duas molinhas e dois pininhos. Ou foi uma molinha e um pininho. Que na casitas, ela tem um sistema do clique da trava. O clique da trava, não. O clique do ponto a ponto da estrela de drag. Ela tem um sistema interno que vai, essa molinha com uma ponteirinha e ela vai em um disco, né? Segmentadinho, né? Com umas ranhorinhas que vão fazer o clique, tá? E as outras carretilhas que ele desmontava, não tinha esse sistema. Tinha um outro tipo de sistema de ponto a ponto, de clique, né? Do ponto a ponto. E aí, ele estava perdido. E aí, por acaso, eu já tive casitas, já fiz essa desmontagem, já sabia onde que era. Aí, lá no grupo, falei, ó, Pierre, isso aí vai tal lugar. É assim, assim, assado. Então, assim, por mais que você seja experiente, né? Ainda que você não use o sistema do vídeo, porque você já está com confiança. Se você usasse o sistema de sequenciamento, né? Na desmontagem. Beleza, ó, coloquei aqui essa parte, coloquei essa parte. Soltei ali o... A estrela do drag. E vi, estaria perto ali, né? Na sequência. Então, você naturalmente fala, opa, então isso está nessa parte aqui. Porque ele está entre essa peça e essa peça. Então, ela está nesse meio de dois. Então, você já acharia aonde que elas estão. Com relação à limpeza e a olhos e graxas, tem vídeos específicos aqui no canal. Então, vocês assistam esses vídeos, principalmente os mais atualizados, porque isso vai ajudar bastante a vocês entenderem, né? O porquê das coisas. Eu vou falar, assim, só o básico hoje, aqui. O que é o melhor, mais recomendado hoje. É, graxa sintética, pra todas as partes onde vão graxa. Óleo sintético fino, de preferência óleo, das grandes, da própria marca. A Marine tem um óleo que vem em algumas carretilhas. A Shimano tem um óleo que vem em algumas carretilhas. Existe o óleo Hot Sauce Extra Fino, da Boca Beerings, que é muito bom pra rolamentos. Existe um óleo ultra fino também, da Super Lube, que também é muito bom pra rolamentos. Esses seriam os óleos e graxas que são recomendados. Outras coisas que você queira a mais, e eu sei que você vai ter a vontade de perguntar e falar, Shibu, e a graxa branca? Posso usar? Shibu, e a graxa grafitada de homocinética? Posso usar? E a graxa de sabão de lítio azul? Ou a graxa marrom? Ou a graxa X? Ou a graxa Y? Ou a graxa Z? Pessoal, o que eu recomendei são essas. Porque isso é o que é recomendado pelo fabricante hoje em dia. Os outros vídeos sobre lubrificantes que tem no canal, vão explicar essa outra questão das graxas à base de petróleo, de outros óleos, disso, daquilo. E aí você vai entender e decidir por conta e risco o que você usar. O que a gente, hoje, o que há de mais, o que é mais moderno e recomendado são os lubrificantes sintéticos para carretilha. Para uso nas carretilhas. E a questão do óleo, principalmente nos rolamentos de arremesso, é fundamental que seja um óleo extra fino sintético, para que você tenha boa performance. Beleza? Qualquer outro uso pode ser usado? Pode. Porque o equipamento é seu, você faz o que você quiser, afinal. Mas, com essa ressalva. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.